A Disney quer expandir os serviços da plataforma de streaming Disney Plus para 42 países em 2022. A meta ousada faz parte dos planos da empresa de concorrer com as outras grandes companhias do setor. Vejam detalhes. A Disney planeja lançar a plataforma de streaming Disney Plus em 42 países e 11 territórios somente neste ano, em busca de ganhar terreno na batalha entre os serviços da categoria. A expansão é significativa e deve ajudar a Disney a passar pelo momento de crescimento lento do número de inscritos. O serviço deve chegar nesses novos lugares entre junho e agosto. A maioria dos países a receber o serviço está na Europa, mas outras nações da África também devem ter o Disney Plus em breve. Outros territórios, como a Polinésia Francesa e as Ilhas Faroé, estão no radar da empresa e também vão poder acompanhar todo o catálogo da plataforma de streaming. Após um início forte, o crescimento do Disney Plus diminuiu. O serviço ultrapassou 100 milhões de inscritos em menos de um ano e meio após o lançamento, em novembro de 2019. No entanto, a Disney anunciou que o serviço tem 118 milhões de inscritos pagos em outubro, ou seja, um crescimento de apenas 2 milhões de inscritos em relação ao trimestre anterior. A concorrente Netflix, por exemplo, conta com 222 milhões de assinantes. A Disney vem investindo pesado em conteúdos para atrair novos inscritos, como a recém-anunciada série que vai adaptar a obra de Rick Jordan, Percy Jackson and the Olympians, e a animação da Pixar Red, Crescer é uma Fera, que vai pular a estreia do cinema e vai chegar direto à plataforma de streaming. E chegou a hora do nosso colunista, Leandro Alvaringa, responder as perguntas que vocês nos enviaram pelas redes sociais. Está no ar o quadro Seu Direito Digital. E vamos aqui então receber o Leandro Alvaringa. Deixa eu colocar o Leandro aqui na nossa tela. Leandro, boa noite mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Marisa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que sejam todos bem. Muito obrigada, Leandro. Bom, vamos para as perguntas da semana, não é? Vamos começar com a pergunta de Milena Gama. Ela pergunta assim. Ela quer saber se tem direito às novas versões de um programa de computador que adquiriu há um tempo. Bom, Marisa, todos os software, programas que são softwares, eles são regulados pela lei de software. O que a lei de software fala? Ele fala que quando um fabricante, um desenvolvedor de um software, coloca ele no mercado, ele tem que expor e deixar claro na licença o prazo de validade técnica da versão comercializada. Isso quer dizer o seguinte, que você tem direito àquela versão e não às outras versões do software. Mas, naquele prazo que foi estipulado pelo fabricante, pelo desenvolvedor, você tem o direito de gratuitamente receber as atualizações e, dependendo do tipo de software, até um suporte técnico. Só tem que tomar muito cuidado, porque licença de software, existem várias licenças. O que eu falei aqui é no caso de você comprar uma licença, porque aí, em outras situações, nós teremos que verificar que tipo de autorização, se é temporária, se não é temporária, para entender o funcionamento. Mas, na compra de software, você tem direito à versão que você tem, às novas versões não, mas nessa versão, durante o prazo de funcionamento, o prazo de validade técnica. Tá certo. Bom, acho que respondeu, não é? Bom, a segunda pergunta é sobre uma situação que está até cada vez mais recorrente. O Luiz Berti, ele pergunta como verificar se uma assinatura digital é verdadeira. Vamos começar a capucar a resposta difícil, tá, Marisa? Bom, a primeira coisa, você precisa entender que a assinatura digital, ela tem uma integridade criptográfica. O que é isso, Leandro? Ela tem uma chave, uma codificação por trás dela. Então, para você verificar se aquela chave, ela é verdadeira, se ela é válida, o que você tem que fazer? Decifrar a criptografia. É uma coisa simples, né? Claro que não, né? A gente sabe que não consegue fazer isso e ainda mais um leio. Então, como é feita hoje a validação dessas identidades? Primeiro, vocês precisam entender que existem vários tipos de assinaturas digitais, mas o que é mais reconhecido, que tem a maior segurança, é o que estão aderentes às normas do ICP Brasil, que é o Instituto Brasileiro que regulamenta as assinaturas digitais do Brasil. E lá no site do governo tem um validador, Marisa, gratuitamente, validador de certificados digitais, assinaturas digitais. Então, para quem quiser validar um documento, uma chave de certificação digital do ICP Brasil, que é o mais comum, é o certificado digital, o que o pessoal fala, né? É só você acessar o link verificador.iti.gov.br. Nesse verificador, você vai subir o arquivo. E se as assinaturas não foram corrompidas, o arquivo não foi corrompido, se é tudo válido, ele vai dizer que aquele arquivo está assinado, dizendo quem que assinou, data e hora. Por quê? Porque para você assinar um documento com certificação digital, você passa por um processo de validação de identidade, para gerar essa chave criptográfica, essa chave que você vai usar para colocar a sua marca nos arquivos digitais. Tá certo. E eu acho que é importante lembrar também que aquelas assinaturas em PDF não significam assinatura digital não, né, Leandro? É uma diferença, né? Nós temos aí vários mecanismos, Marisa, de assinatura de documentos online, né? Nós temos as assinaturas que são por certificado digital, que é a mais segura. Nós temos as assinaturas que são digitais, que aí fazem algumas verificações, com carinho de tempo, e-mail, que também são reconhecidas pela justiça, caso precise, mas que precise de outros fatores de validação. E aí, para você validar uma assinatura desse tipo, você precisa entrar no site da empresa que fez a validação, ele vai ter um código, você vai fazer essa validação no site da empresa. E a assinatura que é em PDF, nós chamamos de assinatura digitalizada, né? Ela não tem, em tese, validade jurídica sozinha, porque ela pode ser colocada em qualquer documento. Você precisaria fazer uma série de outras provas, como, por exemplo, mostrar que foi o proprietário do e-mail, daquela assinatura que mandou, que foi ele que mandou você usar. Então, a gente está muito com esse trabalho de verificação de validade. Então, o melhor caminho, sem sombra de dúvidas, é a assinatura digital, com certificação digital. Se você não tiver a possibilidade de ter um certificado digital, porque para algumas pessoas da sociedade ainda é muito cara, use a assinatura eletrônica, que é barata. Existe uma série de empresas certificadas aí que fazem com toda a segurança e também pode-se validar a assinatura no próprio site dessas empresas, que vai dizer a hora que o e-mail foi enviado, a hora que o SMS foi enviado, quando foi acessado pela máquina IP e quando foi confirmado. Essas são as assinaturas eletrônicas. Tá certo, muito bom. E agora vamos falar de um assunto até recorrente, a pergunta do Maurício Lisner. Ele pergunta se a empresa onde ele trabalha pode monitorar os e-mails que ele envia. Já falamos sobre isso aqui. Já, já. Acho que com o home office isso aumentou muito, né? Esse problema aumentou muito. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que muitos trabalhadores no meio corporativo, não importa se está em home office ou em casa, eles acabam usando tanto o equipamento da empresa quanto o e-mail corporativo como se fosse deles, né? E aí acaba trocando uma série de e-mails pessoais, de assuntos de todo tipo que nós vemos aí. Até, às vezes, conteúdos, vamos dizer, indelicados. E aí nós estamos usando o equipamento que é corporativo, o equipamento da empresa. Em tese, tudo que sai daquele equipamento é de interesse da empresa, porque é o horário de trabalho, é o local de trabalho, a ferramenta de trabalho. E por ser emprestado pelo empregador para uso da função, o empregador tem, sim, Marisa, o direito de fiscalização desse equipamento e deste e-mail, ainda que tenha uns dados pessoais aí decorrentes de dados pessoais sensíveis ou não nesse equipamento colocado pelo funcionário. Mas para isso, para que isso seja feito, seja implementado, as regras dessa fiscalização, as regras de utilização deste e-mail e deste aparelho, seja celular ou mesmo notebook, ela tem que ser muito clara. E essa clareza tem que ser deixada para todos os funcionários. O ideal é sempre que o funcionário entra na empresa. E caso haja uma alteração de regra no meio do caminho, tem que ser fundamentada. É bem interessante, Marisa, essa situação, porque nós tivemos uma decisão recente aqui na Justiça do Trabalho em São Paulo, no qual um funcionário pegou uma planilha da empresa do e-mail corporativo, como ele ia trabalhar na casa dele no final de semana, ele mandou dados da empresa do e-mail corporativo para o e-mail pessoal para poder fazer esse desenvolvimento na sua casa. Havia regras da empresa dizendo que não poderia ser trafegada nenhuma informação e nem acessado o e-mail pessoal da empresa. Como foi enviado um arquivo que era de propriedade da empresa, esse funcionário foi desligado por justa causa e a Justiça do Trabalho reconheceu que a justa causa era devida, porque a regra era clara. Quer dizer, ele já sabia que ele não poderia usar usar as situações da empresa, os objetos da empresa, para fins pessoais, ainda mais mandar uma planilha para o e-mail pessoal. Então tem que tomar muito cuidado com as regras, ainda que você esteja na sua casa, naquele computador, naquela hora, naquele e-mail, você é como se você não estivesse, você está no seu local de trabalho, onde quer que seja. Tá certo, é bom não misturar as coisas mesmo, não é? Leandro Alvarenga, mais uma grande participação, muitíssimo obrigada e nos encontramos semana que vem. Muito obrigado, Maria, é sempre um prazer estar aqui. Aguardo a pergunta do pessoal de casa e até semana que vem. Fiquem com Deus. Você também, beijão Leandro, é isso aí pessoal. Beijo, tchau. Mais uma grande participação aí do nosso colunista, Leandro Alvarenga, e se você também quiser participar do nosso quadro, Seu Direito Digital, Basta mandar a sua pergunta para as redes sociais do Olhar Digital. E é na quinta que vem, Leandro Alvarenga estará aqui de volta, respondendo mais algumas dúvidas que vocês nos enviaram.